Começa então o nosso programa trazendo a notícia de capa do meu, do seu, do nosso Jornal Meio Norte, O Grandão da Grandona. Notícia de capa do Jornal Meio Norte desta quinta-feira da aprovação do nome do ex-ministro da Justiça do Brasil, Flávio Dino, que também é ex-deputado federal pelo Maranhão, ex-governador do Maranhão, ex-juiz. Mas agora será ministro do Supremo Tribunal Federal, assumindo uma vaga então, que foi deixada recentemente. O plenário aprovou ontem por 47 votos contra 31, plenário do Senado Federal, a indicação do ministro da Justiça Flávio Dino para essa vaga no STF. A votação foi secreta e a sabatina na comissão do Senado durou mais de 11 horas. Os detalhes a gente vai acompanhar agora na reportagem. Na chegada, o ministro Flávio Dino e o subprocurador Paulo Gonê se disseram tranquilos com a sabatina. Como já tinha anunciado, o senador Alessandro Vieira apresentou uma questão de ordem para que as sabatinas fossem separadas e foi seguido no pedido por outros senadores. A sabatina de dois candidatos de uma única sessão desta comissão, com respostas em bloco, implicará em menor tempo para os senadores e senadoras formularem seus questionamentos e os próprios indicados não disporão dos minutos necessários para oferecerem as respostas com a profundidade esperada. Mas o presidente da comissão, o senador Davi Alcolumbre, negou o pedido. Na fala inicial de 10 minutos, Paulo Gonê falou sobre a atuação profissional dele. Ele foi questionado sobre o inquérito das fake news que está na Procuradoria. Qual seria o papel que a vossa excelência vai ter como chefe da Procuradoria, como procurador geral, diante das reiteradas, eu diria, ações do Supremo Tribunal Federal, notadamente na questão do inquérito da fake news, que impede a forma e a ação do Ministério Público, que deveria ser o autor daquela ação? O que eu posso dizer, a vossa excelência, é que eu não sei o que está acontecendo ali. Parte desses inquéritos, segundo me consta, está em segredo de justiça. Paulo Gonê afirmou que a PGR vai atuar dentro do respeito às liberdades, mas disse que nenhuma liberdade é absoluta. A liberdade de expressão, portanto, não é plena. E a liberdade de expressão, ela pode e deve ser modulada de acordo com as circunstâncias. Já o ministro Flávio Dino, na fala inicial, ressaltou a busca da harmonia entre os poderes e deixou claro que não é adepto do ativismo judiciário. Se uma lei é aprovada neste parlamento, como eu tive a honra de ser deputado federal e tenho a honra de ser senador, é aprovada de forma colegiada, o desfazimento, salvo situações excepcionalíssimas, não pode se dar por decisões monocráticas. A questão do colegiado para decretar a inconstitucionalidade de uma lei, a mim particularmente, me alegra profundamente. Tomei uma decisão absolutamente pessoal, sem sequer consultar o senhor presidente da república e a ele esclarecer depois. A oposição focou perguntas na atuação do ministro da justiça no dia 8 de janeiro. No 8 de janeiro, o senhor estava no ministério tweetando com 280 homens embaixo e o senhor não só não cumpriu o artigo 301, como também, na minha opinião, foi omisso em falar o seguinte, Ô Força Nacional, eles estão quebrando tudo, estão quebrando Brasília, vambora, ajam! Especialmente quanto à inação da Força Pública, da Força Nacional, realmente constitui para mim um fato muito grave, quando confrontado aos princípios da conduta judicial. Nós agimos no limite da nossa competência legal. A esplanada dos ministérios é policiada pela PM do DF, por determinação legal. Quem policia esta casa é a polícia do Senado, a Câmara é a polícia da Câmara, quem policia o Supremo é a sua polícia. Quem cuida do Palácio Planalto é o GSI e o Exército Brasileiro. Portanto, nenhuma força do Ministério da Justiça ou a minha subordinada estava, naquele momento, com esse dever legal. O senhor disse que fora da toga, a gente pode vestir a camisa que você quiser, da cor que você quiser, mas a toga é preta, porque é igual para todo mundo. Na minha pergunta é, o senhor será um militante de esquerda dentro do Supremo, como o senhor sempre foi nas suas convicções? Na verdade, um juiz, ele não pode sobrepor as suas convicções individuais em relação aos valores plasmados nas leis. Isso é um ditame básico que emanda do nosso sistema jurídico. A foto do que eu estou vendo aqui hoje é muito diferente do filme que nós vemos do senhor, em especial na política brasileira. Então, fica assim a pergunta, eu acho que é importante o senhor, até para distensionar, como foi dito aqui várias vezes, e eu quero crer que isso vai acontecer caso o senhor seja aprovado, qual vai ser de verdade o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, em especial, qual vai ser o tratamento com relação aos políticos? É falso, absolutamente falsa, a ideia que existem duas pessoas aqui, não existe só uma, na sua integralidade, com a sua história e com a sua trajetória. Em cada papel, você atua de uma forma, e isso não significa ter duas, três, quatro ou cinco caras. Isso significa você ter a inteligência, inclusive emocional, de compreender que são lugares diferentes. E, portanto, eu afirmo ao senhor, esse que está aqui olhando para o senhor, com a mesma tranquilidade, a mesma serenidade, com a mesma limpidão, com a mesma limpidez, transparência que eu sempre tive, é aquele que, se merecer a aprovação do Senado, lá estará. Agora estará de outra forma. Foi uma sabatida de mais de 11 horas na Comissão do Senado Federal. A gente percebe que foi uma votação um tanto quanto equilibrada, né? Afinal de contas, foram 47 votos contra 31 votos. O ministro foi questionado, pelo menos umas cinco vezes, sobre o que ele faria caso recebesse em mãos um dos processos contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A todos os momentos ele se esquivou, inclusive em alguns trechos desta sabatina. Os senadores, como nós acompanhamos na reportagem, questionaram qual seria a sua atuação diante de um processo contra o ex-presidente da República, já que eles seriam inimigos políticos. Eles utilizavam até como gancho algumas falas dos últimos anos que foram ditas pelo próprio ministro, até então ministro da Justiça do Brasil, do governo Lula, e agora indicado para o carco, oficialmente indicado, passando pela sabatina e pelo plenário do Senado, o caso Flávio Dino. Tivemos ontem também a aprovação do nome de Paulo Gunetti para a Procuradoria-Geral da República.